Como diz o Papa Francisco, um presépio é um sinal admirável. Diante dos nossos olhos está a ternura de Deus. A nossa imaginação é conduzida até à Palestina, a Belém, onde nos nasceu o Deus feito homem, o menino Salvador. Diz ainda o Papa, Deus faz-se presente e responde às questões decisivas sobre a nossa existência. Quem sou eu? De onde venho? Porque nasci neste tempo? Porque hei de morrer? A sua proximidade traz luz onde há escuridão, ilumina a quantos atravessam as trevas do sofrimento. Mas no presépio estão igualmente alguns sinais do nosso tempo. As casas, as igrejas, as profissões. São sinais que nos convidam a deixar que o menino, nascido em Belém, atravesse o tempo e entre na nossa vida. Parece impossível, mas é assim. Em Jesus, Deus foi criança e nesta condição quis revelar a grandeza do seu amor, que se manifesta num sorriso, nas suas mãos estendidas, para quem quer que seja, continua o Papa. Que neste Natal possamos ser as mãos de Jesus. Nascido em Belém, que através de nós ele possa tocar hoje, com o seu amor e a sua ternura, as vidas de tantos, as vidas de todos, porque todos precisamos dele. Um Santo Natal para todos.